e começa agora o Norte Agropecuário, as principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá produtor, produtora rural, empreendedores do campo e todos vocês que estão ligados na UFTFM, chegamos com mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. Norte Agropecuário no rádio com apresentação e produção Cristiano Machado e o nosso programa já está na internet, como sempre. Clique no www.norteagropecuário.com.br e acompanhe. Também estamos nas redes sociais e antes dos destaques do programa apresento os nossos canais de comunicação, de interação com vocês que nos acompanham aos domingos a partir das oito da manhã e também às quartas-feiras com reprise do nosso programa às seis e vinte da manhã. Nossos contatos telefônicos são meia três o código são dois números nove oito um zero quatro oito um zero zero e o nove oito um dezessete zero dois nove nove repetindo meia três o código e os telefones são nove oito um zero quatro oito um zero zero e nove oito um dezessete zero dois nove nove. Nosso e-mail é norteagropecuário arroba gmail.com e é muito mas muito fácil nos localizar nas redes sociais. No facebook basta pesquisar por norte agropecuário já no twitter mais simples ainda arroba norte agro to e no instagram a mesma coisa ou seja norte agro to e o nosso canal no youtube é norte agropecuário e lá vocês encontram todos os arquivos todas as edições do programa aqui na uft fm acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer acendo no fogão braseiro pra coa café ver o dia nascer arrei o meu cavalo bairro ponho um imbornal uma rapadura e pra comer com chá queado também levo litro de uma pinga pura programa norte agropecuário o produtor no rumo certo e abrimos o norte agropecuário com dados relevantes que foram apresentados nessa semana em palmas durante o seminário que reuniu na capital tocantinense produtores e lideranças do agronegócio de várias partes do brasil são dados importantes e oficiais divulgados pela embrapa e com a chancela da nasa sim agência espacial norte-americana e se referem a produção sustentável no brasil também no bioma cerrado especificamente no matopiba que é a região que envolve os estados do maranhão tocantins baía e piauí e ouçam só produtores rurais brasileiros preservam atualmente no país um total de mais de duzentos e dezenove milhões de hectares em suas propriedades isso corresponde a quase dois trilhões e quatrocentos bilhões em patrimônio imobilizado de acordo com dados de maio de dois mil e dezenove esses foram alguns dos números apresentados pelo supervisor do grupo de gestão territorial estratégica da embrapa territorial o pesquisador gustavo espadote amaral castro ele participou do seminário soja responsável produzindo com sustentabilidade ambiental esse evento que foi promovido pela associação brasileira dos produtores de soja pro soja brasil em palmas tocantins ao detalhar os números oficiais da embrapa chega-se a conclusão segundo ele de que o produtor em benefício da preservação do meio ambiente ele imobiliza esse valor de mais de dois trilhões de reais nas áreas que são preservadas é o valor de que o produtor abre mão em prol do meio ambiente que foi calculado pela embrapa territorial vamos ouvir então o gustavo espadote amaral castro da embrapa que trouxe esse e outros dados importantes neste evento com o cerrado brasileiro além de ser responsável por metade da produção de grãos do brasil metade da produção de cana de açúcar do brasil e mais de 35 por cento de todo o rebanho de gado de corte ele ainda contribui muito para proteção e preservação do meio ambiente em áreas protegidas por unidades de conservação e terras indígenas são mais de 14 milhões de hectares somados a outros 60 milhões de hectares preservados dentro das propriedades rurais isso leva 36 por cento do cerrado brasileiro protegido por lei ou preservado pelos agricultores e no matopiba esse cenário é muito parecido dos 73 milhões de hectares do matopiba sete são protegidos por lei em unidades de conservação e terras indígenas e outros 22 milhões destinados à preservação pelos agricultores significa que 40 por cento do matopiba é destinado à proteção e a preservação da vegetação nativa então a gente verifica com esses dados que o equilíbrio entre produzir e preservar pelo agro brasileiro pelo mundo rural brasileiro está muito equilibrado essa balança está muito bem equilibrada sendo os agricultores disparadamente os aqueles que mais contribuem com a preservação da vegetação nativa no bioma cerrado e também na região do matopiba ao detalhar os números o engenheiro agrônomo de formação apresentou também a produtores as seguintes informações de estavam aqui produtores de pelo menos seis estados do Brasil segundo ele do total de mais de oitocentos e cinquenta e um milhões de hectares no Brasil sessenta e seis vírgula três por cento é dedicado a áreas de preservação e proteção de vegetação nativa incluindo terras devolutas e imóveis não cadastrados do total do território nacional segundo ele trinta vírgula dois por cento são ocupados com pastagens nativas pastagens plantadas lavouras e florestas plantadas enquanto três vírgula cinco por cento se referem a infraestrutura e outros itens o Gustavo Spadotti também comparou os números brasileiros com de outros países ou seja a Dinamarca por exemplo cultiva de um do total de sua área Dinamarca cultiva em setenta e seis vírgula oito por cento de suas terras dez vezes mais que o Brasil a Irlanda por exemplo setenta e quatro vírgula sete por cento é a utilização do seu território para a agricultura já os países baixos são sessenta e seis vírgula dois por cento o Reino Unido por exemplo sessenta e três vírgula nove e Alemanha utiliza do total de sua área cinquenta e seis vírgula nove por cento para o agronegócio ainda sobre a palestra de Gustavo Spadotti a palestra que teve o foco na produção sustentável no bioma cerrado e na fronteira agrícola do Mato Piba como disse formada aí pelos estados do Maranhão Tocantins Piauí e Bahia segundo ele somente nas áreas de reserva legal do Mato Piba seria possível colher por exemplo mais de trinta milhões de toneladas de milho em um ano isso é suficiente para alimentar mais de cento e vinte milhões de pessoas gerar mais de quinhentos mil empregos além de possibilitar a arrecadação de trezentos e sessenta e oito milhões de reais isso imposto do Fundo Rural o Gustavo Spadotti ressaltou ainda na palestra que isso não quer dizer que essas áreas devam ser desmatadas trata-se apenas de entender o quanto os agricultores e os e o país estão investindo na preservação e lembrando que o Mato Piba tem setenta e três milhões de hectares distribuído em trezentos e trinta e sete municípios são cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove imóveis em quarenta milhões de hectares desse total sete vírgula três milhões de hectares ou seja dez por cento do território são protegidos por lei em unidades de conservação e terras indígenas esses são outros dados aí que o Gustavo Spadotti da Embrapa trouxe para os produtores que acompanharam este evento e ele destacou ainda o crescimento do número de imóveis rurais na região que produziam soja em onze anos para vocês terem uma ideia em dois mil e seis eram mil novecentos e noventa e oito estabelecimentos produtores de soja aqui no Mato Pico em dois mil e dezessete o número soltou para sete mil quatrocentos e sessenta e cinco um aumento de duzentos e setenta e três vírgula seis por cento esses portanto são alguns dos muitos números e dados apresentados neste seminário que foi realizado pela a prossoja nesta semana em Palmas capital do Tocantins todos os detalhes todas as informações deste assunto estão no www.norteagropecuario.com.br confira você está ouvindo programa norte agropecuário preços de frutas e hortalistas mais consumidas começam a cair a ponta Conab Conab informação e serviço ao alcance do produtor as principais frutas comercializadas no país terão queda de preços na maior parte das ceasas os dados são do sétimo boletim pro horte divulgado nesta terça-feira pela companhia nacional de abastecimento a Conab banana laranja melancia e maçã são as principais frutas com redução de valores a gerente de modernização do mercado horte-grangeiro da Conab Joyce Rocha Fraga explica os fatores que levaram a essa conjuntura o tempo mais frio característico desta época do ano além do início das férias escolares e retração do consumo reduziram a demanda por estas principais frutas comercializadas nas ceasas que impactou na sua redução de preços mas ressaltamos que o mercado de exportação de frutas está aquecido com um aumento de cerca de 20% em relação ao primeiro semestre do ano anterior destaque para as exportações de melão manga e uva no caso das hortaliças não houve um movimento unânime de baixa ou alta das cotações porém de uma forma geral os valores estão em patamares elevados quando comparados com o mesmo período no ano passado os baixos preços recebidos pelos produtores em 2017 2018 fizeram com que eles não conseguissem manter as suas áreas plantadas e com isso houve uma redução na oferta aos mercados atacadistas o que impactou nesse patamar elevado de preços nesta edição foram analisados nove mercados atacadistas em todo o país os dados completos do boletim pro orte podem ser conferidos na página da companhia em www.conab.gov.br reportagem renato paiva conab informação direto da fonte você está ouvindo programa norte agropecuário brics precisa enfrentar tendências ao protecionismo desministra da agricultura tereza cristina encontro de vice-ministros da agricultura no ministério com representantes da áfrica do sul china índia e rússia a ministra disse que desafios exigem união sérgio pastor de brasília traz as informações momento agro o ministério da agricultura mais perto de você durante a abertura da reunião de vice-ministros da agricultura do brics nesta quarta-feira a ministra da agricultura pecuária e abastecimento tereza cristina disse que o principal desafio do bloco formado por brasil rússia índia china e áfrica do sul é resolver tendências ao protecionismo isolacionismo e unilateralismo em entrevista coletiva tereza cristina explicou que o encontro é uma preparação para a nona reunião de ministros da agricultura que acontecerá em setembro em bonito no mato grosso do sul hoje é uma preparatória para reunião dos ministros de agricultura que vai acontecer em setembro é em bonito no mato grosso do sul então aqui vão ser discutidos todos os assuntos que serão tratados lá em bonito com os ministros dos cinco países nós estamos preparando aqui é isso já aconteceu com outras pastas de outros ministérios temas como a promoção de ciência tecnologia e inovação economia digital aumento dos contatos do setor produtivo e projetos desenvolvidos pelo novo banco de desenvolvimento do brics estão na pauta da reunião a ministra comentou sobre a cúpula do mercosul que começou nesta quarta-feira na argentina na reunião o presidente argentino maurício macri passará o comando rotativo do mercosul ao presidente jair bolsonaro pelos próximos seis meses tereza cristina demonstrou otimismo e afirmou que o clima está bom para discussão de temas como o acordo mercosul união europeia que precisa ser dado prosseguimento e a simetria entre os países do bloco nós temos vários temas tem um acordo mercosul união europeia que precisa ser dado aí o prosseguimento é como é que isso vai se dar até que se passe pelos parlamentos enfim e outros assuntos muito importantes do bloco né sobre as simetrias enfim agora o brasil assumindo nós teremos aí assuntos que o brasil vai colocar à mesa né com os nossos parceiros do mercosul e eu tenho certeza que agora as coisas caminharão nós temos aí um ótimo clima de discussão é no agro a reunião acontece na sede do ministério da agricultura até quinta-feira o brasil será o anfitrião da próxima reunião do mercosul que será realizada no fim do ano em bento gonçalves no rio grande do sul para o momento agro de brasília sérgio pastor momento agro o ministério da agricultura mais perto de você você está ouvindo programa norte agropecuário vamos falar agora de suplementação alimentar no sistema integração lavoura pecuária e a suplementação evidente é a complementação de algo que está faltando no pasto ou aproveitamento maior da quela pastagem para que se tenha um desempenho melhor agora existem outras situações que ajudam muito a essa parceria interessante principal delas é a disponibilidade de resíduos da pré limpeza do milho e pré limpeza da soja se tiver com uma boa qualidade eles têm um valor nutritivo interessante outra estratégia que o produtor pode usar na integração lavoura pecuária é logo depois da colheita da área por uns 30 ou 60 dias no máximo é um período bem curto a estratégia colocar alguns animais na área numa lotação baixa uma unidade animal por hectare que nesse tempo eles vão pegar especialmente o grão residual que fica ali e você consegue ter um ganho moderado um ganho não muito grande mas é um ganho que é barato e que o produtor estaria aproveitando um recurso que estaria ali sendo perdido quem vai dar mais detalhes falar um pouco sobre esse assunto é sérgio raposo de medeiros da embrapa gado de corte vamos ouvir a suplementação na integração lavoura pecuária ela entra em vários aspectos né um é a própria suplementação no sentido de você complementar alguma coisa que está faltando no pasto e aproveitar mais aquela pastagem tem um desempenho melhor um pouco e você investe desde que seja seja custo benefício favorável agora existem outras situações que ajudam muito a essa parceria interessante né a principal delas é disponibilidade de resíduos então você tem os resíduos da limpeza do milho pré limpeza da soja tem que só ter muito cuidado que em geral esses produtos tem umidade um pouco mais alta e pode desenvolver fungos então tem que olhar bem se está com boa qualidade mas estiver com boa qualidade eles têm um valor nutritivo interessante ainda é menor do que da onde eles vêm da origem deles mas eles têm um valor nutritivo que é interessante porque na verdade eles são muito baratos e por isso que é interessante e está dentro da propriedade então muitas vezes facilita o uso e além disso há um outro que seria no caso uma estratégia que a pessoa pode usar na integração lavoura pecuária é logo depois da colheita da área por uns 30 60 dias no máximo período bem curto colocar alguns animais na área uma lotação baixa uma unidade animal por hectare que nesse tempo eles vão pegar especialmente o grão residual que fica ali e você consegue ter um ganho moderado um ganho não muito grande mas é um ganho que é barato que você está aproveitando o recurso que estaria sendo perdido você está ouvindo programa norte agropecuário pagamento por serviços ambientais pode unir ambientalistas e ruralistas propostas em análise na câmara dos deputados em Brasília regulamentam um instrumento de redistribuição por benefícios aos ecossistemas debatedores ligados às populações tradicionais e a produção agropecuária sugeriram melhorias nos textos em busca de equilíbrio mais informações com José Carlos Oliveira da rádio câmara deputados querem viabilizar o pagamento por serviços ambientais de forma equilibrada para produtores rurais e populações tradicionais uma audiência pública conjunta das comissões de meio ambiente e de agricultura reuniu representantes do governo e dos dois setores envolvidos em busca de acordo em torno dos vários projetos de lei que tramitam na câmara sobre o tema o PSA pagamento por serviço ambiental está previsto no código florestal mas ainda depende de regulamentação trata-se de instrumento de retribuição monetária ou não pelas ações de preservação dos ecossistemas para o presidente da comissão de meio ambiente deputado Rodrigo Agostinho do PSB de São Paulo essa é uma das poucas agendas que unem ambientalistas e ruralistas e tem chance de aprovação imediata relator de uma das propostas o deputado Camilo Capiberib do PSB do Amapá aposta em equilíbrio no texto final é muito importante que nós possamos dar uma resposta para esses dois setores mas se for olhar um que não se excluam justamente as populações tradicionais essa é a minha grande preocupação quando a gente faz esse debate representante da coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas Katia Penha disse que a regulamentação do PSA passa pela regularização das terras dos povos tradicionais que segundo ela vem sendo griladas e assediadas pelo agronegócio o presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas Joaquim Belo reclamou de resistências ao tema por parte de setores econômicos e do governo não tem nenhuma saída para isso não tiver uma grande aliança entre economia natureza e sociedade isso é o tripé desse processo e a sociedade almeja isso o sistema econômico não abre mão do seu modelo e a natureza fica pagando o pato disso o chefe de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura João Fernandes admitiu a necessidade de solução rápida para a titulação de terras indígenas e quilombolas mas pediu que a futura lei preveja outros tipos de pagamento como a cota de reserva ambiental já regulamentada pelo Ministério como tipo de PSA junto ao produtor rural hoje o Brasil preserva em torno de 66% de áreas com floresta nativa de 66% 25% estão dentro das propriedades rurais então o produtor rural ele passa também a ter além de uma responsabilidade com a segurança alimentar contribuição para a preservação ambiental o secretário de produtividade do Ministério da Economia Gustavo Fantinelli citou a atual crise fiscal do país para pedir que o pagamento por serviços ambientais tenha definição econômica clara e critérios objetivos fundador da ONG Instituto Socioambiental Márcio Santilli concordou com esse argumento e sugeriu então que o governo Bolsonaro pare de criticar outras fontes de recursos para o PSA como o fundo Amazônia mantido por doações voluntárias dos governos da Noruega e da Alemanha Santilli citou outras alternativas de PSA entendo que não cabe ao orçamento público pagar pelo mero cumprimento da lei e é possível se alcançar se algo a mais para a proteção do meio ambiente através de um programa de incentivos e de compensações que seja viabilizado pelo governo ao longo da audiência os debatedores citaram outras alternativas de PSA como ICMS ecológico linhas de crédito diferenciadas e isenções tributárias para quem oferece serviços ambientais aos ecossistemas pesquisador da Embrapa Luciano Matos alertou que o recente acordo entre Mercosul e União Europeia também deve ser considerado na análise do PSA nós estamos eliminando barreiras tarifárias que é uma oportunidade muito grande para exportar por outro lado o Brasil vai ter que ver que nesse tipo de relação vem as barreiras não tarifárias é o molde do que tem os programas territoriais europeus de valorizar a política ambiental de valorizar a cultura valorizar saúde pública a qualidade do alimento então isso se choca muito com o que nós estamos assistindo hoje no Brasil com a questão por muita polêmica em relação à política ambiental um registro de agroquímicos proibidos na Europa e nos Estados Unidos de maneira avassaladora segundo Matos o pagamento por serviços ambientais pode ser um instrumento eficaz para a readequação da agricultura brasileira em caso de ratificação do acordo Mercosul União Europeia da Rádio Câmara de Brasília José Carlos Oliveira você está ouvindo o programa Norte Agropecuário safra recorde de grãos deve chegar a mais de duzentos e quarenta milhões de toneladas os detalhes com Renato Paiva da Conab Conab informação e serviço ao alcance do produtor a safra brasileira de grãos deve chegar ao número recorde de duzentos e quarenta vírgula sete milhões de toneladas os dados são do décimo levantamento divulgado nesta quinta-feira pela companhia nacional de abastecimento a Conab o aumento da produção deve ser de cinco vírgula sete por cento o equivalente a treze milhões de toneladas a mais do que na safra 2017-2018 o superintendente de informações do agronegócio da Conab Cleverton Santana explica os bons resultados a Conab já vinha apontando uma grande safra na produção de grãos nos últimos levantamentos no mês passado já era uma estimativa recorde e agora consolida-se então um número de duzentos e quarenta vírgula sete milhões de toneladas a maior safra ser colhida na história principalmente por causa do comportamento que teve as culturas tanto de milho segundo a safra quanto de algodão que foram plantadas na janela ideal favorecida pelas condições climáticas e o resultado é que o Brasil agora colhe está nesse momento colhendo a maior safra da história já nas culturas de inverno o destaque foi o trigo com a área plantada estimada em 1,99 milhão de hectares 2,4% menor que a plantada em 2018 a produção no entanto deve chegar a 5,5 milhões de toneladas ao contrário do trigo as outras culturas de inverno entre elas aveia canola centeio cevada e triticale apresentaram leve aumento na área cultivada alcançando assim 552 mil hectares semeados nessa safra as condições climáticas favoreceram o plantio até o momento e as previsões são que devem continuar favorecendo o desenvolvimento dessas culturas para obter uma análise completa da safra de grãos com dados das demais culturas semeadas no Brasil acesse o site da companhia em www.conab.gov.br reportagem Renato Paiva Conab informação direto da fonte você está ouvindo programa norte agropecuário e um decreto finaliza padronização produção e controle de cerveja no país novas formas que estavam em análise há três anos atendem a demandas do setor produtivo e da sociedade única mudança é a autorização para incluir leite mel e chocolate com leite nas bebidas as informações são do Ministério da Agricultura vamos conferir momento agro o Ministério da agricultura mais perto de você o Ministério da Agricultura pecuária e abastecimento na terça-feira um decreto que facilita a padronização o controle e a produção de cervejas no Brasil atendendo a demandas do setor produtivo e da sociedade o principal objetivo é atualizar as disposições legais sobre a produção de cervejas no país que estavam muito defasadas em relação à tecnologia e as regras internacionais sobre o assunto de acordo com o coordenador geral de vinhos e bebidas do Ministério Carlos Miller neste momento a única mudança nas normas é a permissão da inclusão nas cervejas de matérias-primas de origem animal como leite chocolate com leite e mel e ele esclareceu que o novo decreto não altera o limite mínimo de utilização de malte de cevada nas cervejas não é verdade que a partir de agora todas as cervejas do Brasil não terão mais malte o que o Ministério tem desregulamentado a cerveja do Brasil a regulamentação continua como estava ela somente foi revogada do texto que estava no decreto passando a vigorar somente a instrução normativa número 54 de 2001 essa instrução normativa por sua vez que a gente quer modernizar e atualizar para deixar mais clara informação ao consumidor e também possibilitar a inovação e desburocratização do processo de produção de cerveja no Brasil antes da publicação do novo decreto a cerveja tinha seu padrão disposto no Brasil em duas normas o decreto 6.871 de 2009 e a instrução normativa número 54 de 2001 agora o novo decreto passa a conter somente a definição de cerveja enquanto todas as disposições específicas de classificação e rotulagem passam a vigorar somente na instrução normativa número 54 de 2001 foram corrigidas algumas disposições conflitantes nas duas normas anteriores tornando as normas mais compreensível à sociedade segundo o coordenador geral o novo decreto já estava em análise na casa civil há três anos e portanto não tem nenhuma relação com o recente acordo entre o mercosul e a união europeia é incorreto o entendimento de que o decreto muda as regras e condições que categorizam a cerveja como leve extra ou forte por exemplo para o momento agro de Brasília Sérgio pastor momento agro o ministério da agricultura mais perto de você você está ouvindo programa norte agropecuário chegamos ao final de mais um norte agropecuário no rádio apresentação cristiano machado confira no www.norteagropecuário.com.br o nosso programa na íntegra está já à sua disposição e finalizamos hoje o norte agropecuário com uma linda canção de um tocantinense de coração claudivã santiago que por muitos anos vive em araguaína e palmas e hoje radicado em Brasília e teve uma escola muito boa trabalhou por muito tempo com o músico Sérgio Reis recentemente estive com claudivã e por sua atenção humildade carinho encerro esse programa de hoje dedico o programa de hoje a este comunicador e talento da música brasileira sucesso meu amigo você merece e a música que encerramos o programa é de autoria de claudivã santiago confissões obrigado pela audiência e até a próxima Amo com a luz dos olhos beijo com o calor do coração a noite sabe bem a noite sabe bem o que é paixão a noite sabe bem a noite sabe bem o que é paixão eu fiquei aqui sozinho procurando a luz daquele olhar a noite sabe bem a noite sabe bem o que é paixão O que é chorar, a noite sabe bem, a noite sabe bem, o que é chorar. Já não sinto mais o meu sorriso, não vejo belezas no amanhecer. A noite sabe bem, a noite sabe bem, o que é sofrer. A noite sabe bem, a noite sabe bem, o que é sofrer. A noite sabe bem, o que é sofrer. O seu nome já nem sei chamar. A noite sabe bem, a noite sabe bem, o que é sonhar. A noite sabe bem, o que é sonhar. A saudade me domina, a esperança insiste em modificar. A noite sabe bem, a noite sabe bem, o que é sonhar. A noite sabe bem, a noite sabe bem, o que é sonhar. Você ouviu o programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Até a noite sabe bem, o que é sonhar. Obrigado.